Música Dá sustento a minha vida a palavra do Senhor A minha alma abatida vem poder consolador E pra medo glorioso nós achamos em Jesus E o coração de todos eu já desfruto a sua voz Jesus Cristo deu-me salvação, também vida eternal Deu-me gozo no meu coração e poder celestial Sua dança é bastante, divinal é seu amor Tendo vida exultante pelo bom consolador Santos todos proclamemos que Jesus há de mudar E que lhes sempre devemos sincero amar Ressurgiu da sua cultura e com vida se mostrou Nas felizes criaturas que no mundo tampalou Jesus Cristo deu-me salvação, também vida eternal Deu-me gozo no meu coração e poder celestial Sua dança é bastante, divinal é seu amor Tenho vida exultante pelo bom consolador Que não haja ansioso Que não haja ansioso na igreja do Senhor Jesus Cristo deu-me salvação, também vida eternal Deu-me gozo no meu coração e poder celestial Sua dança é bastante, divinal é seu amor Nem vida exultante pelo bom consolador Entraremos na famosa sala cheia de fogo Preparada para a esposa de Jesus, o Salvador Fomos lá chegado, grande festa haverá E Jesus que nos tentara, salvação nos servirá Jesus Cristo deu-me salvação, também vida eternal Deu-me gozo no meu coração e poder celestial Sua dança é bastante, divinal é seu amor Nem vida exultante pelo bom consolador Amém Amém